Segura essa, meus parceiros Ah, fei! Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um videozão aqui pra vocês Naquele modelo, naquele naipe E é nóis, rapaziada, hoje é o seguinte, meus manos Estamos aqui no Elite Motos 2, fechou, rapaziada? Tamo aqui com a famosinha, né? A motinha aí que fez a reviravolta em tudo, rapaziada Foi o vídeo dela que... Um dos vídeos que explodiu, né, rapaziada? Pra você que não acompanhou, o link vai estar aí na descrição, fechou? Pra você que quer ver aquele videozão, mano Aquele vídeo ficou muito, muito top Hoje é o seguinte, rapaziada Tamo aqui no Elite Motos 2, fechou? E hoje é o seguinte, rapaziada Vou estar mostrando pra vocês, hoje aqui no Elite Motos 2 Os locais secretos que tem, rapaziada Tipo, tem alguns locais no mapa Que são demarcados, tá ligado, rapaziada? Igual aqui Aqui tem o posto, aqui tem a loja de roupa Aí um pouco aqui mais pra baixo tem a Tia Maria Tem o mercado Tem a mecânica Tem o, tipo, o cabeleireiro, tá ligado, rapaziada? E aqui pelo mapa tem vários locais Vários locais, tipo, espalhados Vários, vários, vários E não tem funcionalidade ainda, rapaziada Entendeu? Aí, tipo, sempre tem a plaquinha do que que é Tá ligado, rapaziada? Então é isso, rapaz Pra você que é novo no canal Já deixa seu like Se inscreva aí abaixo pra fortalecer Fechou, rapaziada? Então hoje Vamos tá mostrando pra vocês Os locais secretos do Elite Motos 2 Fechou, rapaziada? Eu não sei se eu Se eu achei todos, tá ligado, rapaz? Se você achar mais algum Pode deixar aí nos comentários Fechou, rapaziada? Então é o seguinte, meus manos Vamos tá começando pelo banco, véi Tem um banco aqui bem do lado, rapaziada, ó Que é esse aqui, ó Banco Brasil, né? Banco do Brasil Banco brasileiro Como tá aqui Vocês podem tá vendo, rapaziada, ó A localização já vai ter aparecido aí pra vocês Fechou? Todas as localizações vai tá aparecendo E tá aqui, rapaziada, ó Banco brasileiro É, aqui é um banco Normal Mas só que não tem funcionalidade ainda, rapaziada Mas assim que tiver, mano Vai ser muito, muito top, rapaziada Olha aí, ó Banco brasileiro Ele, a rapaziada da Sousa Se inspirou no Banco do Brasil, né? Tá ligado, rapaziada? Que muito, muito top, mano E já aqui na esquina, rapaziada Tem o nosso famoso McDonald's, né, mano? Pra quem não conhece aí Eu acho muito difícil, né, rapaziada? Você não conheceu o Mac Aqui eles também se inspiraram Tá ligado, rapaziada? É, aqui tem tipo um O M do Mac mesmo Aqui em cima Mas só que por enquanto Ele não tem funcionalidade ainda, né, rapaziada? Quem sabe mais pra frente Eles podem tá colocando Igual lá na Tia Maria Da gente vir tá pegando uns lanchão aí Fazer umas entregas Ou até, tipo, vindo aí mesmo Comprar um lanche e comer Tá ligado, rapaziada? Mas, por enquanto Não tem funcionalidade Mas tá muito top, né? Muito top, meus manos Olha aí Aí tem um drive-thru aqui, né Que você entra com o carro Entra com a moto Entra por ali E vem, 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 vem Passa aqui Aí tu para na cabine Pega o lanchão Que muito, muito top, né, rapaziada? E uma dica, né Mais pra frente Quem sabe eles podem estar dissonando Aí coloca o interior A gente entra na loja Compra o lanche Ou até no drive-thru mesmo Tá ligado, rapaziada? Então é isso Vamos pro nosso próximo Agora, rapaziada Vamos tá encostando lá no bar do Homer, mano Pra quem não conhece o Homer aí É um dos Simpsons mais engraçados, rapaziada E ele fica lá na quebrada, mano Vou tá mostrando pra vocês Que é muito, muito top, rapa Muito, muito top mesmo, mano Ele tem tipo uma lade lá em cima Eu vou tá subindo pra vocês Pra vocês verem Dá pra vocês subir com o foguete de vocês E tirar várias fotonas, rapaziada Muito, muito top, meus manos Então ligue, rapa Esse aqui é um dos que eu... Eita Esse daqui é um dos que eu acho mais da hora, mano Bom, rapaziada Aqui que é o bar, mano Muito, muito top, rapaziada É dentro da quebrada mesmo, tá ligado, rapa Mas só que aqui ele tá fechado, né Ele poderia tá aberto aqui Tipo, colocar uns negócios pra nós comprar também Seria uma boa ideia, tá ligado, rapa E aqui tá, ó, a plaquetinha, ó Tá vendo, ó Não vendemos fiados, não insista Bar do Homer Aí tem a... Tem a bebidinha do Homer aqui, né Que é essa de... Não sei se é ou se eles se inspiraram, tá ligado, rapa E aqui o esqueminha da laje, rapa, ó Você pode subir... Você pode subir a pé Ou com a motoca, tá ligado Eu prefiro subir com a motoca, mano E ali em cima dá pra você tirar várias fotos Mas é laje, rapa É laje tipo coberta, tá ligado Não é laje aberta Ó que top, rapa Tá ligado Você vem, ó Ó, aqui em cima É um pouco... É um pouco difícil, ó Posiciona a motoca aqui em cima Pega o celular e já tira como? Já tira aquela fotona Pra ficar chave, rapaziada Ó Ó Ficou muito, muito chave, mano Essa... Essa localização aqui que eles colocaram Tá ligado, rapa? Muito, muito top Subiu aqui na lajinha Posicionou o foguetão E tira aquela fotona braba Mostrando a quebrada de fundo, rapaziada Rapaziada, então é o seguinte, meus manos O próximo é o bazar da praia, rapaziada Vamos tá encostando lá pra vocês, meus manos Vamos tá mostrando Como é que é top também lá Rapaziada, já chegamos aqui, ó Vocês podem estar vendo Que é tipo uma lojinha de canto, tá ligado? Bem na beira da praia, rapaziada A praia fica ali, ó Na frente desses prédios E o bazar fica aqui, ó Bazar Sua nova roupa velha, tá ligado, Rafa? É tipo um... Não sei se é um brechó, tá ligado? Mas poderia ter também, né, mano? A gente gostava que comprava uma roupinha usada Um pouco mais em conta, tá ligado, rapaziada? Uma boa ideia também Vamos tá indo lá pro próximo, rapaziada Agora, rapaziada, é a cabeleireira, mano Vamos tá encostando lá Como vocês sabem, já tem o barbeiro Que é os cabeleireiros do masculino, tá ligado? E tem o... A cabeleireira, né, rapaziada? Que é pros femininos Quem sabe mais pra frente lança os personagens femininos E tem a... Esse... Essa cabeleireira, né, rapaziada? Vamos tá encostando lá e já volto com vocês, rapaz Rapaziada, já chegamos aqui, meus manos, ó E a cabeleireira fica bem... Bem do lado da Tia Maria, mano Olha que top, rapa Aqui, ó Elite cabeleireira Quem sabe mais pra frente, né? Eles lançam personagem feminino Aqui já tem um lugar pra você vir Mexendo o cabelo da... Da sua personagem, tá ligado? Rapaziada, ó que top E não tem interior, né, meus manos? Ó Só tem só a plaquetinha aqui, ó Mas quem sabe mais pra frente Vem na atualização aí Não sei, hein, rapa? Vamos tá indo pro próximo, então, rapaziada Agora, rapaziada É um bem próximo Bem perto da nossa casa Eu já até fiz um vídeo aqui, mano Pra vocês que não viram Se eu lembrar, o link vai tá aí na descrição Fechou, rapaziada? E é esse murão vermelho aqui, rapaziada Muito, muito top, mano É tipo um pátio Você entrando aqui, ó Ele não tem placa Não tem nada, tá ligado, rapaziada? Mas aqui é uma concessionária, meus manos E aqui depende muito dessa criatividade, né, mano? Pode ser Concessionária da Honda Da Yamaha Tá ligado, rapaz? Aqui é concessionária E não tem interior ainda Quem sabe, né? Eles podem estar, tipo, adicionando no interior A gente entrando aqui Vendo as motos Fazendo até test drive, né, rapaziada? Quem sabe? Não sei Pode ser uma opção aí pra eles também, mano Concessionária da Honda Ou concessionária Elite Motos Tem várias opções, rapaziada Então vamos pro próximo, rapa Já chegamos, rapaziada O próximo aqui, mano É praticamente na mesma rua Essa daqui é uma escola Tá ligado, rapaziada? Ó que top, mano Essa daqui não tem interior É tipo um pátio, tá ligado? Ali é o pátio da escola Como vocês podem estar vendo, ó Aqui tá, ó Escola EEE Professor Xavier Escola Pública do Estado Essa daqui é Essa daqui é única, hein, rapaziada? Mas não tem interior, tá ligado, rapa? Só tem só um pátiozão aqui, ó Pra criançada E esse foi mais um, rapaziada E lembrando, rapa Pra você que é novo no canal Já deixa seu like Se inscreva aí abaixo pra fortalecer Fechou, rapaziada? E é nóis, meus manos Vamos pro próximo agora, rapa Tamo chegando já, rapaziada É aqui, meus manos, ó Olha que top Loja de Ferragens Elite, meus manos É tipo um depósito, né, rapaziada? Um depósito de materiais pra construção Pode-se dizer assim, será? Aí aqui tem várias ferramentas, ó Tipo, aqui é só o que tá, tipo, no cartaz Tá ligado, rapa? E não tem interior esse daqui Mas quem sabe mais pra frente, né? A gente vira um construtor aí Não sei, rapa E aqui mais pra frente, meus manos Já tem um outro Um outro Um outro escondido aqui, rapaziada, ó Que é o Walmart Pra quem não conhece É uma franquia aí de mercado Ou uma loja, mano Não sei o que que é, rapaziada É muito, muito grande E aqui eles trocaram, né? Colocou Wallcard É porque, que é tipo Pra não ficar igual E nem pode, né, rapaziada? Usar, tipo, o nome de Acho que de outra empresa Sem, tipo, você fechar, ó Uma parceria Não sei, rapaziada Como é que funciona isso Mas esse daqui é o Wallcard Ele é tipo uma loja, um mercado Não sei, rapaziada, ó Aqui pra trás tem É um pouco grande, ó Tem um bequinho aqui, ó Dá pra você logo meter uma fuga Top Vamos pro próximo, rapaziada Já estamos chegando no próximo, hein, rapaziada? Ó, pra quem não conhece Lava Jato, rapaziada O famoso Lava Rápido aí Do nosso parceiro Marquinhos Pra quem não conhece Fica ligado, rapaz Mais pra frente vai tá vindo Coisa nova aí, hein, rapaz E aqui não tem como abrir o portão, né? Pra gente tá colocando Nosso carro lá pra ele lavar É só mais um cartazinho aqui Mostrando o que é O que realmente é Tá ligado, rapaziada? Mas quem sabe mais pra frente Eles podem estar adicionando também, né, rapaz Lava Rápido aí pra rapaziada E aqui mais pra frente Já tem a plaquinha do Mercadinho, ó Pra quem não conhece Souza e Conveniências Que é o Mercadinho Que fica ali do lado, rapaz Muito, muito top Então vamos pro próximo, rapaziada Segura E aqui, rapaz Aqui tá o próximo, meus manos Lotérica, rapaziada Lotérica Chaica E não pode ser caixa, né? Não pode usar o mesmo nome Tá ligado, rapaz? E aqui tem a lotérica, meus manos Ali na frente tem o banco E aqui tem a lotérica Pra você pagar a conta Pra você fazer aquele joguinho Na Mega Suena Tá ligado, rapaz? E não tem interior também, né, rapaz? É só, tipo, o cartazinho aqui Mostrando que é a lotérica Mas também mais pra frente Eles podem estar adicionando, né, rapaz? Seria uma boa ideia Então vamos pro próximo E, rapaziada Já chegamos no próximo, rapaz Esse aqui é top, hein, meus manos Ó Tá descendo aqui da nossa motoca Tá estacionando ela aqui dentro Porque não vai trabalhar agora Ha-ha Muito top, rapaz Esse aqui tem interior, né? Tem, tipo, quintalzinho aqui Pra você entrar, rapaz, ó Mototaxi Faça já sua viagem O mais rápido da região, rapaziada Imagina quando vinha o online A gente entra, tipo, um RPzinho Começa a fazer uns mototaxi Eu não sei se vai ter como ir dois numa moto Tá ligado, rapaz? Mas seria uma boa ideia também pra eles, né, meus manos? Trabalhar de mototaxi Ou até, tipo, no offline mesmo Com os NPC Os NPCs sobe na garupinha Tu leva ele e marcha, rapaz Vamos pro próximo, então, rapaziada Já estamos chegando, rapaziada Bem aqui do lado da nossa casa Tá ligado? Fica bem de esquina aqui, rapaz Onde que tem um cartazinho aqui, ó Pra você que gosta de comida igual eu, rapaz Pastel, meus manos Pastel Lojinha de pastel, rapaziada O melhor pastel de frango Da Elite City Japonês do pastel de frango, meu parceiro Lembrando, rapaz Não tenho nada contra ninguém, fechou? É só um meme que tem aí E é nóis, rapaz Muito, muito top, né? Mas não tem interior ainda Poderia ter a gente parar aqui Pra gente comer um pastelzinho Com nossos parceiros Tomar um caldo de cana Naquele modelo, rapaz Então vamos pro próximo, rapaziada Estamos chegando já aqui, rapaziada No próximo e último, né, rapaz? Um dos últimos que eu achei Se você achou mais algum, rapaziada Pode deixar aí nos comentários Fechou, rapaz? Ó, aqui é o Subway Pra quem não conhece, né, mano? Uma grande franquinha aí de restaurante Mas aqui tá como o Subway Delivery, tá ligado, rapaz? Como aquele mesmo esqueminha, né? Que não pode ter a logomarca da marca oficial Tá ligado, rapaz? Aqui a porta toda pichada naquele modelo E aqui do lado tem o restaurante, rapaziada Restaurante, bom prato Muito, muito top, rapaz Olha lá Que da hora E não tem interior nenhum dos dois, rapaz Só tem só um quintalzinho aqui, ó Pra colocar as mesas Muito top Mas também poderia ter, né, rapaz? Quanto mais, melhor, mano Ainda mais, tipo, se tiver um online Vai dar pra gerar Vai dar pra gerar muito, muito, rapaz Pegar, tipo, mais entrega Aqui também nos dois Poderia ter Entrega no Subway Entrega no restaurante Entende, rapaz? Muito, muito top E aqui pra frente tem uma outra plaquinha Que eu cheguei a ver agora Malvado Não sei quem é, rapaziada Não sei se é um criador do game Ou um apoiador Não sei, rapaziada Então esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Se inscreva aí abaixo pra fortalecer Fechou, rapaz? Hoje colamos aqui no Elite Motos 2 pra vocês Mostrei a maioria dos lugares secretos, né? Entre aspas São os lugares que não tem demarcação no mapa Tá ligado, rapaz? Igual, por exemplo, aqui Igual a Tia Maria Igual a mecânica Igual o cabeleireiro A nossa casa O mercado Tá ligado, rapaz? Mostrei, tipo, uns protótipos de lugares Tá ligado? Aí eu vou demarcar como os lugares secretos, né, mano? Como, tipo Acho que a maioria das pessoas não vê, rapaziada Esses lugares Só passa só batido Tá ligado? E tipo, ah É só uma placa Aí hoje eu parei nos lugares Falei o que poderia ter em cada um Tá ligado, rapaz? E esse foi o vídeozão, meus manos Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva aí abaixo pra fortalecer E é nóis, rapaz Valeu Falou E fui E lembrando que todas as localizações Vai estar aparecendo aí pra vocês Fechou? Pra vocês que queiram dar uma colada lá Ver como é que tá Fechou, rapaziada? E é nóis, meus manos Fui!